Olá, eu sou a professora Marineile do Atendimento Educacional Especializado. Estou aqui para apresentar as adequações da recriação. Vamos aos slides? Iniciaremos o nosso primeiro slide com o nome próprio Gabriel. Porém, quando vocês receberem o material de vocês, não estará com o nome próprio, porque cada aluno vai trabalhar com o seu próprio nome. Aqui, usaremos como modelo o nome Gabriel. Na sequência, faremos o pareamento das letras do nome Gabriel. Letra G, letra A, letra B, letra R, letra I, letra E, letra L. Formamos o nome próprio Gabriel. Observando o nome próprio Gabriel, pinte a letra inicial do nome na caixinha, de lápis colorido. Letra G, isso mesmo, Gabriel inicia-se com a letra G. Meu nome é... Vamos fazer o pareamento das letras do nome Gabriel. G, de Gabriel, G, de Gabriel, A, B, R, I, E, L. Formamos o nome próprio Gabriel. Observe abaixo do nome, as bolinhas indicando as cores que serão utilizadas no alfabeto abaixo para que você pinte as letras do nome Gabriel. Meu nome é Gabriel. Observe no nome Gabriel, a letra inicial. Letra G, Gabriel inicia-se com a letra G. Observe a última letrinha do nome Gabriel, letra final. Letra L. Muito bem. Gabriel inicia-se com G e termina com L. Em seguida, faremos a contação das letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso mesmo. A palavra Gabriel contém sete letras. Pinte a letra A com tinta ou com o lápis colorido que você tiver. Olha a letra em destaque. Letra A. A da palavra abelha. Circule a letra A em destaque nas letras aleatórias abaixo. Circule e pinte todas as letras A que você encontrar na árvore. Vamos contar? Uma, duas, três. Encontramos três letras A. Circule a letra A da palavra em destaque. Abelha. Uma, duas letras A. A palavra abelha inicia e termina com a letra A. Pinte a letra A com lápis colorido ou com tinta. E em destaque da palavra elefante. Circule a letra E nas letras aleatórias abaixo. Uma, duas letras. Encontramos duas letras E. Com que letra começa? Observe a figura, a imagem. Estrela. Começa com a letra E. Observe a segunda figura, a segunda imagem. Elefante. Inicia-se com a letra E. Faça a letra E em destaque. Muito bem. Vamos observar as vogais e escrever a letra inicial de cada desenho? A, E, I, O, U. Percebam que temos aqui cinco letrinhas, que são as nossas vogais. Na primeira imagem, no primeiro desenho abaixo, temos o elefante, que se inicia com a letra E. É isso aí. Nas demais figuras, faremos a mesma coisa. Estaremos ligando as letras iniciais às figuras correspondentes. Pinte a letra E com a letra E com tinta ou com o seu lápis colorido. Pinte somente a letra E com a letra E com a letra E. Observe abaixo nas letras aleatórias e circule a letra E. Ligue cada vogal ao desenho cujo nome é indicado por ela e copie-a nos quadros ao lado. A, de avião. Vamos colocar a letra A ao lado. Muito bem. E, de estrela. I, de igreja. O, de óculos. U, de uva. Formamos A, E, I, O, U. Cubra as vocais e escreva-as abaixo. Contorne-as com o teu lápis colorido. Em seguida, faremos o pareamento das letras A, E, I, O, U. Montamos as nossas vocais. Recorte e cole as vocais. Você pode estar utilizando qualquer material, até panfletos de supermercado. Pinte a letra O com tinta. O O em destaque é da palavra ovelha. Faça a letra O. Percebam que tem a sinalização de onde começa a letrinha. Faça o traçado da letra O corretamente. Escreva o seu nome. Você já aprendeu. Gabriel. Pinte as vogais que aparecem no seu nome. Depois, as escreva abaixo. A, E, I. Encontramos três vogais no nome do Gabriel. Responda. A letra inicial do nome do Gabriel. Letra G. A letra final do nome do Gabriel. Letra L. Agora, vamos contar quantas letras utilizamos para a escrita do nome Gabriel. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Terminamos as nossas adequações da semana. Tchau.